Fala meus amigos, boa noite, chegando aqui pra trazer as novidades dessa parte da tarde até a noite, né, do Botafogo, porque aqui vocês sabem, três vídeos por dia, pelo menos, tá, pelo menos três vídeos por dia, comigo e com o Gustavo, pra atualizar vocês de tudo que acontece no nosso glorioso, e hoje eu estou num ambiente que dá live, né, que o Gustavo costuma fazer a live com vocês, então vem comigo, já se inscreva, já ativa, vou até botar aqui, ó, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com os amigos, porque hoje vamos falar bastante sobre Júnior Santos reclamando, né, da arbitragem, teve um pênalti em cima do Júnior Santos que o juiz não deu, hein, no jogo de ontem se passou batido pra muita gente, além disso vamos falar também do árbitro que vai apitar aí o jogo contra o Criciúma, continuando nessa pegada aí de arbitragem, vamos falar do Botafogo buscando um jogador que atua aí na Itália, um jogador que atua na Itália, foi revelado por um rival, atua em um grande clube da Itália, vamos falar também do empréstimo do Cauã, tá, está mais próximo de acontecer, e o Botafogo já estipulou aí um valor pra sua venda, e vamos falar também sobre a reunião que o Botafogo teve aí com o prefeito Eduardo Paz pra definir os avanços aí do CT e também do Newton Santos, tá bom, então vamos falar sobre isso, então já falei pra deixar o like? Então, deixa seu like, vamos bater uma meta de mil likes no vídeo de hoje, eu vou soltar a intro aqui e vou voltar falando de glorioso, vem comigo. Vamos começar aqui pelo empréstimo do Cauã, o Botafogo estipulou o valor pra compra do atleta e deve realmente fechar o empréstimo do jogador, tá, o Botafogo está caminhando o empréstimo do zagueiro Cauã para o estrela amadora, clube de Portugal, segundo o jornal aí da Record, o acordo prevê uma opção de compra de cerca de 4 milhões de reais ao final do empréstimo. O Cauã tem 21 anos, tá, é considerado um jovem promissor do Botafogo, mas tem pouco espaço no time principal, ele soma apenas 3 partidas pelo elenco profissional, com a negociação o Botafogo pretende liberar espaço na zaga que conta atualmente com Bastos, Lucas Schalter, Barbosa e Luiz Segovia, além do jovem Jefferson Maciel, o clube no entanto está em busca de mais um defensor para reforçar o elenco, então o Botafogo está em busca de mais um zagueiro, vou mostrar já já pra vocês no vídeo de hoje, além disso, está aí também tentando liberar espaço nessa posição, né, e agora foi uma oportunidade de mercado aí que surgiu essa proposta pro Cauã, lembrando que todas essas notícias estão no nosso site fogãomeucoração.com.br outras notícias estão no nosso site, antes de falar do outro zagueiro que o Botafogo está buscando, né, tá aí saindo o zagueiro, mas tá chegando também, vamos lá, é, o Botafogo teve uma reunião com o prefeito Eduardo Paes, reunião esta que pode definir avanços no CT do Botafogo e no Nilton Santos também, tá, o presidente do Botafogo do César de Mello e o CEO da SAF Tarahuda se reunirão na manhã desta quinta-feira com o prefeito, se reuniram já, né, na manhã desta quinta-feira com o prefeito Eduardo Paes no Palácio da Cidade. Em pauta, atualizações sobre o projeto, sobre o futuro do centro de treinamento, né, é ocasião aí que as partes reafirmaram as intenções para o avanço do plano, do projeto, né, o estádio Nilton Santos está sendo um grande símbolo de eventos na cidade, também foi tema do encontro, o Botafogo foi muito bem recebido pelo prefeito e agradeceu aí pela hospitalidade, então, basicamente, aqui, cara, o Botafogo falando bastante aí do estádio Nilton Santos, falando também do CT, lembrando que o Botafogo tem um projeto que quer, né, tem a intenção de aproximar arquibancada ali do campo, né, aproximar arquibancada do gramado e também tem a intenção aí de fazer avanços, né, nas estruturas do CT, até buscar outro terreno dependendo da situação, né, na verdade é o foco principal ali do Botafogo. Então, muito importante essa reunião, muito importante essa aproximação com o prefeito da cidade. Falando ainda sobre a questão aí do zagueiro, o Botafogo mira o Natan, que foi revelado aí pelo Clube da Gávea, né, nosso rival aqui do Rio, e atua na Itália, no Napoli, ele tem 23 anos, foi revelado pelo Flamengo e se destacou no Red Bull Bragantino, também tem passagem pela seleção brasileira de base, o Glorioso busca mais um zagueiro aí para fortalecer o elenco na sequência da temporada. Natan seria um reforço de peso, já que tem experiência em grandes clubes e na seleção. A negociação ainda está em estágio inicial, mas o Botafogo está otimista em contar com o jogador. E vocês, cara, o que vocês acham do Natan? Eu acho que, assim, é uma boa opção dentro ali do mercado que o Botafogo estava buscando. Tinha ali o Joaquim do Santos, tinha o Mina, tem o Natan agora, até o Lianco foi sondado ali, né, pelo Botafogo. Então eu acho que o Botafogo vai contar com um zagueiro bom, tá? O Arthur Jorge conseguiu dar uma ajeitadinha na zaga, e com mais um zagueiro chegando, o Botafogo deve sim despontar nesse setor. Não sei se o Natan é o ideal, mas foi a informação que chegou até a gente, está postada no nosso site. Falando um pouquinho sobre a arbitragem, cara, o Júnior Santos ficou indignado com o pênalti não marcado pelo árbitro ali contra o Atlético Paranaense, né? Ele disse que o árbitro falou que foi vantagem, tá? Aqui é a imagem, cara, do lance, tá? O Flamengo Neto trouxe a imagem aqui do lance, enfim, o Júnior Santos ali sendo empurrado pelas costas ali pelo jogador do Atlético Paranaense. E o Júnior Santos falou, estou indignado com isso, o cara está de frente para o lance, ninguém vai falar nada sobre isso aqui, olha a força que o defensor coloca para me desequilibrar. Até ele mesmo tropeça, o árbitro da partida falou que foi vantagem, não existe vantagem no lance de pênalti. O árbitro de vídeo, Igor Júnior Benevenuto, nem sequer chamou o árbitro para rever a jogada, que acabou finalizado em chute do lateral esquerdo Cuiabano para fora. Então, assim, o Botafogo poderia ter empatado a partida muito antes, é verdade que o Botafogo não jogou bem, é verdade que o Botafogo esteve bem abaixo, né, até do que costuma jogar, mas, assim, continua sendo prejudicado pela arbitragem em lances pontuais como esses, tá bom? Então, realmente, bem absurda a situação do Júnior Santos, né, este lance aqui claramente um pênalti, na minha opinião. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês e, é claro, deixem o like também que se ajuda muito aqui no nosso canal. Falando ainda de arbitragem, a CBF escalou o Luiz Flávio de Oliveira para apitar, né, nosso THGG, né, quando eu vi esse nome até fiquei nervoso, né, para apitar Criciúma e Botafogo no sábado. A CBF designou o árbitro Luiz Flávio de Oliveira da Federação Paulista de Futebol para apitar o jogo entre Criciúma e Botafogo no próximo sábado, às 4 horas, no Heriberto Rilse, tá, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Flávio já apitou dois jogos do Botafogo esse ano, ambos com vitória do Botafogo, né, contra o Atlético Goianiense e contra o Vitória pela 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense que foi no Newton Santos 1x0, se não me engano foi o primeiro jogo do Newton Santos esse ano, segunda rodada. Então ele vai apitar aí também o Botafogo aí no Heriberto Rilse, tá bom? E para finalizar o vídeo de hoje com uma notícia legal, muito interessante, o Botafogo anunciou aí a renovação de contrato com o Tiquinho Soares até 2026. O Botafogo homenageou o pai do Tiquinho Soares ontem no jogo, né, a torcida também fez uma bela festa, o Tiquinho aí que ficou ali quase, tendo negociações, né, tendo sondagem de outros times, como o Grêmio, por exemplo, ele acaba ficando no Botafogo por mais dois anos até o fim aí de 2026. Então o Botafogo anunciou aí o Tiquinho e, assim, o Tiquinho voltou a treinar com o elenco esta semana após o falecimento do pai, deve ficar à disposição para o jogo já contra o Criciúma no próximo sábado pela 11ª rodada no Campeonato Brasileiro. O Botafogo anunciou com a frase, o dia já vem raiando, meu bem, Tiquinho Soares renova, fazendo um trocadilho aí com a música que a torcida canta pro Tiquinho Soares. Então, galera, videozinho rápido aqui, mas com notícias importantes, buscando o zagueiro, renovando com o principal atacante do elenco, também, né, tendo a questão da reclamação e da arbitragem com o Júnior Santos, vendo a questão do CT e do estádio com o prefeito da cidade. Então, videozinho interessante, videozinho importante para atualizar vocês de tudo o que acontece aqui no Botafogo. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, tá? Muito importante seu like, seu compartilhamento também. Vire membro caso você queira ajudar o nosso canal e utilize o nosso cupom da Centauro, FDMC10, onde você ganha 10% de desconto em qualquer compra na Centauro, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Voltamos a qualquer momento para atualizar ainda mais vocês. Lembrando de você acessar nosso site fogão-do-meucoração.com.br. Valeu? Tamo junto. Um grande abraço. Fico por aqui.